Oração a Pai Omulu para pedir por saúde. Deixe seu Atotou nos comentários. Salve o Senhor o Rei da Terra, Médico da Umbanda, Senhor da cura de todos os males do corpo e da alma. Em te deposito minhas dores e amarguras, rogando-te as bênçãos de saúde, paz e prosperidade para minha vida e de meus familiares. Que a vossa bênção paralise toda e qualquer negatividade que pretenda fazer adoecer a minha vida e o meu caminhar, e de todos aqueles que amo. Peço vosso amparo curador. Meu Pai Omulu cura as doenças espirituais que impedem minha evolução e de meus familiares. Cubra meu lar e meus familiares com vossa palha sagrada, e cure todas as doenças físicas e espirituais que nos rodeiam. Faça-nos dignos e merecedores de vossas bênçãos de cura e misericórdia. Deixe seu Atotou nos comentários. Descubra os orixás regentes em seus caminhos. Faça hoje mesmo uma consulta ao Jogo de Búzios. Para agendar envie mensagem direta ou siga os links da Bill. La Búzios é um saludo. chainsinais quemanos dedaughterimenta. Saiba o Pai Omulu cura.